Calma Creeper que eu só vou aplicar a injeção cara, muita calma nessa hora, eu vou aplicar essa injeção aqui em você Eu não sabia que você tinha medo de agulhas E falei galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal Quer dizer, Dr. Games e dessa vez aqui pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft Mods Sejam todos muito bem-vindos ao meu hospital, na verdade não né, eu sou somente um médico mesmo Mas galera, o nome do mod se chama Medicine Craft, ele permite que você vire um médico no Minecraft E consiga fazer umas coisas bem maneirinhas né, como por exemplo, pílulas, seringas e muitas outras coisas né Então vamos lá, começando galera, a primeira coisa que você vai precisar saber do mod É que você vai precisar minerar e encontrar esse minério aqui que é o Plastic Ore Pegando esse Plastic Ore aqui e colocando ele dentro da fornalha Vamos ver aqui se eu me lembro onde está o carvão Isso, vamos pegar ele aqui ó E colocando ele bem aqui dentro da fornalha para derreter Ele vai virar um, deixa eu pegar aqui Ele vai virar um Plastic Com esse Plastic aqui galera, nós vamos utilizar ele para fazer os craftings do mod Como por exemplo, a seringa, o negócio da seringa, entre outras coisas Se eu não me engano, a pílula, não, a pílula não É outra coisa que você vai precisar, lembrando que eu não vou mostrar os craftings Porque os craftings desse mod aqui necessitam dessa crafting table aqui Olha aqui, vocês podem ver que ela é diferente E o crafting dela é muito maior Então, para quem se interessar, na descrição do vídeo tem o link do mod Você pode clicar lá e ver todos os craftings certinhos né É muito simples mesmo, só que porém são grandes os craftings Se eu não me engano, só para dar um exemplo para vocês galera Ah, um dos exemplos é de um crafting grande Deixa eu pegar aqui vidro Se eu não me engano, para fazer pílula é dessa forma Aqui? Não Viu? Eu não me recordo cara Os craftings são muito grandes mesmo Utilizam bastante parte dessa nova crafting table Mas para fazer essa nova crafting table não é tão difícil É bem simples mesmo Outra coisa galera que vocês vão precisar é de um bisturi né Como aqui, aqui é chamado de faca Mas como nós estamos no meio científico, no meio médico né Eu vou chamar ele de bisturi Com esse bisturi nós pegamos lã Colocamos aqui Pode ser numa crafting table normal Colocando lã e bisturi no mesmo lugar Pera, porque que ele não fez o negócio? Deixa eu passar para o game man de zero Vamos ver, vai Bisturi Não me deixa na mão cara Bisturi Enfim galera, como eu disse para vocês São bastante craftings que eu tive que dar uma pausa e olhar lá no site né Por incrível que pareça Você só vai conseguir fazer na crafting table mano Eu achei isso muito estranho Por exemplo, olha Eu coloquei ali o bisturi e a lã Mas agora se eu, sei lá, tiver com o meu inventário eu não consigo Mas enfim Colocando o bisturi e a lã aqui Você consegue fazer algodão né Se eu não me engano Com esse algodão aqui você utiliza para fazer as armaduras do jogo né As armaduras não A roupa de médico que eu estou até utilizando aqui ó Os craftings são bem parecidos com os normais É bem legal essa roupa aqui de médico né E as outras coisas que são mais interessantes aqui no mod são as pílulas pessoal Você pode fazer quatro tipos de pílulas diferentes Tem pílula de velocidade, pílula de força, pílula de regeneração E também pílula de suicidar Eu vou pegar aqui um iron golem Eu estou utilizando o mod? Não, não estou Enfim Eu vou spawnar um iron golem A gente vai ver com quantos hits nós vamos matar ele Se estivermos utilizando a pílula de força A de regeneração já diz o nome Ela regenera quando você toma dano Ela tem uma regeneração até bastante forte né Ó galera Vamos aqui ó Depois de fazer a pílula de força né Que é essa daqui Strength pill Vamos aplicar ela na gente Ó Tomamos ela e ela ficou vazia né E ó Estamos com strength 3 durante 6 segundos cara Eu mato um iron golem que tem 100 de vida com 3 hits É como se fosse uma maneira mais fácil né De fazer poção Porque os itens aqui são bem mais fáceis de fazer né Que você tem que juntar alguns dos E tem que fazer poção para fazer uma pílula né Tem a pílula de velocidade ó A gente toma ela e fica com speed 3 durante Acho que foram 9 segundos ou 10 Algo assim do tipo Muito legal mesmo Tem a pílula de regeneração né Que ao tomar ela você fica com regeneração 3 por 9 segundos E por último tem a pílula de suicídio né Eu não sei o porquê em sã consciência alguém tomaria uma pílula dessa Mas eu vou tomar galera Não façam isso mas ó Eu tomei Deve ser porque eu to no criativo né Vamos passar para o game mod 0 E vamos tomar a pílula de suicídio Ai cara Bem maneirinho Mas enfim galera Basicamente esse daqui é um mod de medicina e craft né Eu achei ele bem interessante Para quem gosta de hospitar De jogar um pouco Nesse mundo de enfermeiros e médicos de minecraft Esse mod vai ser bem legal para você Como outro que eu já trouxe também Que eu vou estar deixando aí na descrição Beleza Galera se vocês tiverem gostado E querem mais mods no minecraft Querem saber mais Como deixar seu minecraft mais divertido Na descrição tem uma playlist com todos os mods que eu já trouxe Muito obrigado por você ter assistido até agora Você é uma pessoa incrível Valeu mesmo Se puder deixa aquele gostei que você me ajuda bastante E obrigado por tudo Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau